A gente pode ver que de vez em quando o portão abre aqui, são alguns jogadores que estão chegando, saindo, alguns funcionários também, porque quem não foi relacionado, claro, treinou, né, nessa quarta-feira aqui em São Paulo. Os jogadores estão almoçando nesse momento, a preleção do técnico Tite está prevista para 5h30 da tarde e o ônibus, levando a delegação com destino à Arena Corinthians, sai daqui às 8h da noite. É com você aí no estúdio do Fox Go.